A Chapecoense, que beira a zona de rebaixamento, anunciou na noite de ontem a demissão do técnico Marcelo Cabo. O treinador ficou no Verdão do Oeste pouco menos de dois meses. Chegou no dia 7 de julho na Chape. E olha só os números de Marcelo Cabo. 11 jogos com duas vitórias, sendo uma fora de casa e uma em casa. 5 empates, sendo 3 fora de casa e 2 em casa. E 4 derrotas, uma em casa e 3 fora. 8 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento de 33,3% de aproveitamento. E Marcelo Cabo foi o terceiro técnico da Chapecoense este ano. O Verdão começou em 2022 com Felipe Conceição. Para a Série B do Brasileiro veio Gilson Kleina e agora Marcelo Cabo, que não aguentou esta má fase e rescindiu o contrato. E a gente vai ao Oeste do Estado para falar quem acompanha o dia a dia 24 horas da Chapecoense. Esse menino que sabe de tudo, repórter Rangel Agnolim. Obrigada por estar ao vivo com a gente. Rangel, mais uma vez um prazer falar contigo. Como que está aí a turbulência na Chapecoense? Está grande, hein, Cacau? Muito boa tarde para você e para toda a audiência aqui do Jogo Aberto Santa Catarina. Pois é, uma movimentação nos bastidores da Chapecoense. Saída do Marcelo Cabo, você falou aí um aproveitamento de 33%. A Chape se aproximando numa fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro da zona de rebaixamento. E olha, muitos movimentos, uns bastidores do Verdão para tentar tirar a Chapecoense dessa zona tão incômoda da tabela de classificação. Ô Rangel, mas o papo mesmo seria a questão do técnico? Está sendo o elenco? O que está acontecendo? Porque já está indo para o quarto técnico no ano, né? É verdade, Cacau. Gilson Kleiner, que fez um bom trabalho na Chapecoense no primeiro momento. A Chape ficou na parte de cima durante as primeiras rodadas. Depois acabou que o trabalho não deu certo, principalmente pelo fator casa. Vem o Marcelo Cabo com contratações, mas o futebol piorou com relação ao que Gilson Kleiner vinha apresentando à frente do comando técnico da Chapecoense. O que falam nos bastidores? Que o Marcelo Cabo perdeu um pouco da mão do vestiário, que internamente não estava tudo tão bem assim. E com isso a diretoria opta pela mudança do comando técnico. O que querem agora? Um treinador com um perfil mais sanguíneo. Porque a missão é muito básica. Onze jogos. Precisa vencer quatro para a Chapecoense chegar na pontuação de permanência na segunda hora. E o nome que está rondando por aí é o Dalposo. Como é que estão as negociações? A Chape fala alguma coisa, diz que está só em conversa. Como é que está essa parte do Dalposo? O telefone não para de tocar, hein? É do diretor, é do Dalposo, é o meu telefone também. A noite inteira tocando, porque existem negociações nesse momento. O que acontece? Parte salarial. Gilmar Dalposo também fez um pedido para a diretoria da Chapecoense, mas pelo desejo que o treinador tem, já antigo, de voltar ao Verdão do Oeste, a questão salarial deve se encaixar para que isso esteja ok. Se a diretoria atender o pedido dele, aí sim a Chapecoense deve ter esse novo treinador. Mas corre contra o tempo. Gilmar Dalposo está em Florianópolis. Inclusive na televisão deve estar ligadinho no jogo aberto. Estou passando essas informações para você, Cacá, e para a galera também aí do litoral. E esse é um ponto positivo, ele está na capital, porque aí ele pega um carro e vem para o resto de Santa Catarina. Chapecoense corre contra o tempo, porque no sábado tem um confronto muito importante contra a Ponte Preta. Eram duas decisões, contra o Vila e também contra a Ponte. Com duas vitórias, a Chapecoense encaminharia a permanência na Série B. Mas o primeiro jogo já foi, e a Chapecoense perdeu para o Vila Nova. O Randiel, para a gente encaminhar para o fim, agora correndo contra o tempo, até com a janela fechada. Então, assim, questão de contratações para elenco, a Chape não está indo ao mercado também. Vai ser só a questão do técnico ir resolver com o que tem aí dentro? Sim. E assim, a Chapecoense contratou muito bem na janela de transferências. Trouxe jogadores expressivos para uma Série B do Campeonato Brasileiro. Alisson Farias, que já demonstrou um bom futebol. Felipe Ferreira, que teve dois acessos nas últimas duas temporadas e estava no Botafogo. William Poppe, ex-jogador do Figueirense, que vocês conhecem muito bem, aí na capital. Então, é um time bom da Chapecoense que o novo treinador vai pegar para a sequência Série B. Mas o que acontecia? O Marcelo Cabo tinha um material humano bem melhor do que o Gilson Kleina, mas não conseguiu encaixar. A grande expectativa aqui na capital do Leste de Santa Catarina é que esse novo treinador consiga aliar resultados com os bons jogadores. Mas, caso não tenha boas atuações, pelo menos tenhamos os bons resultados. Pelo menos que conquiste os pontos para a permanência, né, Rangel? Muito obrigada pela participação e por esclarecer tudo mais para a gente, tá? E a gente segue acompanhando o teu trabalho aí para saber todas as informações. Valeu, Cacá. Estou sempre ligadinho aqui no Jogo Aberto Santa Catarina para saber também informações dos outros times do estado de Santa Catarina. Com o nosso futebol bem, todo mundo fica feliz, né? É verdade. O Rangel falou tudo. Nosso futebol bem, todo mundo fica feliz.